Bom dia, Bassan. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã, da Rede de Pernambuco de Rádios. É sempre um prazer a gente estar junto, conversando sobre um tema tão importante, que é o plantio do milho, importante para a economia local e importante também para a cultura de Pernambuco. Ô professor, hoje é dia 19 e tradicionalmente é nessa data que se inicia o plantio. Algumas pessoas começam antes, outras um pouquinho depois. Mas por que esse dia é escolhido como dia ideal para a plantação? Bassan, ele é importante porque marca o tempo ideal entre o plantio e a colheita do milho, que é em torno de 90 dias. Então, juntou-se toda essa questão cultural de se plantar e se colher. O período de plantio é sempre o período de festa, que é o período de preparar o material para se poder colher na colheita no São João. Então, se juntou também a questão religiosa, porque é extremamente importante a fé da pessoa junto com o agricultor. Eu sempre costumo dizer que o agricultor, acima de tudo, é uma pessoa que tem muita fé, porque ele investe tudo aquilo que ele tem e depende também do clima, depende das condições ideais para que a cultura possa desenvolver bem e produzir um bom rendimento. Então, por fazer 90 dias entre março e junho, ficou considerada também a festa de São José, junto com o padroeiro São José, que é um santo muito importante na Igreja Católica, relacionou-se também com o plantio do milho. Agora, professor José Carlos, aqui no Pernambuco, qual é a região onde é a área mais produtiva do segmento de milho? Baçã, vale salientar que esse período é o período de plantio para o milho verde, para a gente colher o milho antes de ele estar seco. Então, diferente de outras regiões do país onde se cultiva o milho e espera ele secar para colher o grão, nós preferimos utilizar o milho verde para fazer as comidas típicas, né? Canjiga, pamonha, comer o milho assado, comer o milho cozido. Então, a zona da mata e o agreste se destacam como sendo os maiores produtores desse ramo, desse fragmento do milho. Já para a parte do sertão, a gente já tem um plantio mais de milho, mas não milho para a canjiga, para a pamonha, é o milho seco. Então, para a nossa região, que é o milho verde, que está muito mais próximo às hortaliças, aí nós somos um dos maiores produtores. A zona da mata se destaca como o maior produtor. Eu estive esse dia lá em Passira. Passira é uma região que se planta muito também, né? Bastante. Passira, limoeiro, até porque lá também em Passira, eles já começaram a plantar até o milho para grão, tendo em vista que a topografia lá é bem emprana. Então, eles já começaram a, quando não é no período do São João, eles plantam o milho e colhem ele seco para fazer os grãos e fazer ração. Ah, interessante. Agora, professor, falando para aquele pequeno produtor, aquele que tem uma propriedadezinha, o sítiozinho aqui na zona rural de Gravatá, de Vitória de Santatão, de Pombos, né? E aí, quais são as dicas que a gente pode passar para esse pequeno produtor que vai fazer a plantaçãozinha para, quando chegar no São João, ter um dinheirinho extra? Passa, o primeiro ponto é na semente. A agricultura começa exatamente quando você escolhe qual a semente que você vai utilizar. Então, você precisa ter uma semente de qualidade, uma semente de referência. Então, tem dois tipos de sementes. Tem as sementes dos milhos híbridos, que são sementes com alto vigor, e são um pouco, o valor um pouquinho mais elevado, mas se dá uma grande resposta. E tem as sementes, que são as cultivares, que são sementes um pouco mais baratas, né? E, dependendo da situação do agricultor, ele pode comprar mais barato. Porém, lembrando que o híbrido, ele tem um valor, um vigor de produção maior. E aí, você pode realmente ter uma produção maior. Lembrando que essas sementes que a gente chama de híbrido, elas precisam ser plantadas e depois você precisa só consumir, não pode guardar a semente. Então, são as sementes que foram melhoradas. Então, foi um cruzamento específico para obter essas sementes. O milho mais famoso na região é o famoso 1051, que é um híbrido que tem há muito tempo no mercado, mas que ainda não teve um concorrente à altura para superá-lo. A pigmentação do 1051 é avermelhada, rosada? Por que essa diferença tem alguma coisa específica ou é só uma questão de cor mesmo? É bem interessante, Bassan, que ela é amarela. Só que, quando a gente vai comprar, ela está com aquela coloração avermelhada porque ali tem alguns defensivos químicos para a praga não atacar. Então, no final das contas, ele vai ser amarelo, mas aquele milho está naquela coloração porque ele foi tratado antes. Então, ele está com um produto para que as pragas não ataquem o milho antes que ele vai germinar. Ah, muito interessante. Então, o milho 1051 se destacou porque é um milho que tem uma boa conformação da espiga, uma espiga grande, com um diâmetro bom, com grãos grandes também, e ele consegue ser amarelo e dar o ponto da pamonha. Então, quando você vai colocar no fogo para ficar aquela coloração bonita, ele dá essa condição e também tem um detalhe. Quem vai fazer pamonha precisa também da palha. Dá a palha para fazer a bolsinha para botar a pamonha. E ele tem uma boa palhada. Então, ele consegue juntar uma boa palhada com uma boa conformação de grãos. Então, aquele resultado final do milho, quando a gente abre, que é aquele milho bem verdinho, bem robusto, com muita palha, como o senhor está dizendo, tem a ver com a escolha da semente. Existe aquele milho, até quando a gente vai comprar, tem uma mão de milho que é mais cara do que a outra, porque a produtividade dela foi melhor do que a outra. Então, isso leva a crer que quem planta com a semente, a 1051, por exemplo, a híbrida, como o senhor chama, tem a probabilidade de ter uma qualidade melhor na colheita. Exato, Barsan. Além disso, ela também tem uma boa adaptação à nossa região. Porque se a gente trazer um material que produz muito, por exemplo, mas está direcionado à região sul, à região centro-oeste, quando chega aqui, ela pode não ter a mesma produção. Ela pode produzir mais folhas do que grãos, por exemplo. E esse 1051 é testado, há muito tempo que está no mercado e vem desenvolvendo bem aqui na nossa região. Existe também, Barsan, as sementes que a gente chama de sementes crioulas, que são sementes que o pessoal foi guardando de geração em geração. Mas aí é importante tomar o cuidado que o milho, ele consegue até jogar pólen de uma plantação para outra. Então, se você tem uma semente crioula, que é aquela semente que você está guardando ao longo da sua família, seu pai deixou, a sua mãe deixou, se você plantar nessa época do ano, ele vai terminar misturando com outras sementes, porque o grão de pólen vai sair de um canto e vai pegar no outro. Esse risco não acontece com o híbrido. Por quê? O híbrido, a gente compra a semente, produz a espiga e vende a espiga, não guarda a semente. Então, a gente não tem essa preocupação do cruzamento, porque a gente não vai reutilizar a semente. Então, a semente não tem aquele negócio de vencer, não, né, professor? Por exemplo, vou guardar a semente aqui, ela não tem prazo de validade, não, né? Tem também, Barsan. É extremamente importante você comprar num local confiável, tendo em vista que a semente, se ela perder a validade, ela também perde o vigor. Quando você for comprar a semente, do lado, na bolsa da semente, tem indicando a validade. Então, mesmo que você não vá comprar o saco todo, o saco de 20 quilos, mas você observa exatamente a validade. E lógico, né, se você está comprando em um parceiro, né, que realmente tem de confiança, numa casa do agricultor, que a gente sabe que realmente vai te vender um produto de qualidade, você fica com mais confiança. Mas se não for num lugar de confiança, tem que tomar alguns cuidados. É verdade. Professor José Carlos, com relação às condições climáticas este ano, o senhor tem conversado com produtores, a produção de 2024 vai ser melhor que a do ano passado, qual a expectativa do setor? Barsan, até agora estamos com chuvas bem distribuídas, isso favorece bastante a produção agrícola. Se continuar nesse mesmo ritmo, a gente tem toda a condição para superar a produção do ano passado, porque as chuvas estão vindo bem distribuídas, elas não deixaram de vir e não vieram ao ponto de encharcar. Então, isso ajudou bastante o agricultor a preparar o solo. Então, esse é o momento do agricultor estar com o solo preparado para realmente plantar. E também ter um pouquinho de atenção, da servação. Falamos muito na semente do milho de 51, é uma semente que produz muito, mas ela é um pouquinho mais precoce. Ela não precisa de 90 dias para colher. Então, se você plantar hoje, realmente, o milho pode ficar maduro antes do que você esperava. Então, você pode esperar mais uma semana, duas semanas e escalonar. Se você quer vender logo no Santo Antônio, planta uma parte agora e depois planta outra, para não plantar de uma vez e depois ter que vender o produto de uma vez sem ganhar o lucro ideal. Então, tem que atentar também a esse prazo de colheira. Se passar muito prazo, o milho acaba ficando seco. Fica seco bastante, exatamente. Então, o agricultor tem que calcular. Se ele vai colher tudo de uma vez, é estratégia. Ele tem que usar estratégia. Eu quero realmente plantar para colher tudo rápido, ou é melhor dividir minha área para ter milho também no São João e no São Pedro, como a gente conhece as datas festivas. Muito bom. Então, atenção, produtor. Hoje, dia de São José, é dia também do início do plantio do milho. Faltou a gente falar de alguma coisa, professor? Não, Bastante. É só agradecer e dizer ao agricultor que parabéns. Hoje é o dia de plantio, mas todo agricultor sabe que tem o dia de plantar, mas também vai ter o dia de colher. Então, plante hoje para colher no São João. Professor José Carlos, obrigado pela participação. Um ótimo dia para o senhor, viu? Abraço. Conversamos, portanto, com o engenheiro agrônomo José Carlos, do IFPE, falando sobre o 19 de março, dia do plantio.